Oi gente, tudo ok? Hoje eu vim com uma maquiagem super legal pra vocês, uma maquiagem pra você usar na praia. Eu sei que brasileiro cada dia mais vem passando carnaval aí na praia, aproveita qualquer feriadinho pra ir pra praia. Então como é época de festa e pede sim uma produçãozinha aí na hora da folia, né? Eu trouxe essa maquiagem que é super fácil de fazer, eu acho que é um tema um pouquinho diferente e que vocês com certeza vão gostar de aprender a fazer essa maquiagem. Espero muito que vocês gostem e quem quiser conferir, é só continuar. Pra começar eu vou usar minha paletinha das sabas, paletinha de corretivo. Vou pegar um corretivo clarinho e vou aplicar com o dedo mesmo, em toda a minha pálpebra. Feito isso, vou vir com a minha paletinha da Meili, vou deixar tudo anotado lá no blog, tá? Eu vou pegar um azul, esse azul aqui ó, assim, que chame a atenção mesmo, sabe? Pra aplicar aqui no cantinho interno. Vou aplicar esse azul bem no cantinho interno e até a metade do olho. Depois eu vou vir com um pincel de topo reto, assim, mas fofinho, tá? De certas naturais. Vou pegar um rosa também, bem cheguei, esse rosa aqui, e vou aplicar da metade pro canto externo do olho. Vou dar uma misturadinha aqui com esse azul. Claro que depois nós vamos fazer alguma coisa aqui, senão vai ficar super marcado. Dá uma esfumadinha, subindo essa sombra rosa. E também vou trazer aqui pro cantinho interno, ó. Não tô passando totalmente em cima do azul, tá? Tô passando acima do azul e dando uma esfumadinha. Agora eu vou vir com o pincel chanfrado bem fofinho, vou pegar da outra parte da paleta o marrom, que é esse marrom aqui, ó. Ó, eu vou marcar o côncavo de fora para dentro e vou puxar aqui pro cantinho externo em cima do rosa. Eu pego o produto só uma vez aqui, tá? Depois, ó, dá uma limpadinha no pincel e vamos esfumar. Bom, agora eu vou pegar um pincel bem fofinho, assim, topo resto também, bem fofinho. Vou pegar uma sombra branca, um branco opaco mesmo. Se você quiser, você pode pegar uma sombra clarinha, não precisa ser necessariamente o branco. E eu vou passar aqui, ó. Agora eu vou vir com o pincel pontudinho, assim, de cerdas naturais. Vou pegar uma asa de borboleta da Dylos. Essa daqui é a Laser 16. Na verdade, ela tem uma corzinha meio... Derrubando. Tem uma corzinha meio lilás, assim. Ai, não vai dar pra ver na câmera. Mas ela, assim, dependendo do lado que você olha, é futa cor, sabe? Dependendo tá azul, dependendo tá roxo. Se você não tiver, você pode usar um outro brilho que você tem aí, só que fininho, tá? Eu acho que praia, assim, aquele glitter, super glitter, ele não combina tanto. Mas carnaval é óbvio, né? Que é... tem que ter brilho. Então, com esse pincelzinho aqui, eu vou pegar da tampa mesmo. E vou passar entre o azul e o rosa. Ó. Sem molhar pincel, sem nada, tá? Ele sequinho. Também não passei primer aqui na minha pálpebra, nada. Ele mesmo, ó. Ele que vai dar essa transição e não vai deixar tudo tão marcado, sabe? Agora, na minha linha d'água, eu vim com o lápis da Natura Faces. Esse aqui é o mini lápis retrátil de olhos. É na cor azul metálico. E eu vou passar bem na minha linha d'água. Esse azul. Por fora da minha linha d'água, eu vou passar um lápis preto mesmo, toque de natureza. Que eu sempre uso, né? E vou voltar com o pincel que eu apliquei glitter, só que agora meio limpinho, né? E vou aplicar aquele marrom que eu passei no côncavo. Porque é carnaval, a gente vai pular, vai suar. E essa maquiagem, ela precisa durar. Pensando também na durabilidade da maquiagem, eu vou vim com o delineador em gel. Esse aqui é o da Mary Kay. É o Black. Deixa eu ver se é Black. Jet Black. Vim com um pincelzinho fininho assim e vamos delinear. E agora, pensando que assim, se fosse eu, gente, sinceramente, eu não levaria cílios postiços pra colocar na praia. Porque daí eu ia ficar me preocupando, sabe? Ai, será que o cílios tá saindo? Tô suando muito. Será que ele tá descolando? A durabilidade também. Geralmente você vai cedo pra praia. Os cílios, ele não dura tanto tempo assim, no calor, no olho. Então, eu não colocaria cílios postiços. Mas se você não fica sem e acha que, com certeza, essa ocasião merece os cílios, aí você vai e aplica, tá? Agora, eu não vou aplicar, então eu vou passar só a máscara de cílios da Vult, a Bombastic. Essa daqui é pra volume. E eu vou aplicar bastante máscara. E aí, pra dar o acabamento final, eu vou vir com o meu corretivo da Tracta. Esse daqui é o médio 4, porque eu tô mais bronzeadinha, né? Então, eu andei subindo um pouquinho as cores das minhas coisas. Já até comentei num vídeo com vocês sobre isso, que no inverno eu uso umas cores diferentes do verão. Vou dar uma limpadinha aqui. E pra fixar, eu vou vir com o pincel vassourinha e com o meu pó da Amuá. Esse daqui é o Shade 3. E vou aplicar... Só depositar o pó aqui, tá? Pra não derreter tudo. Nos lábios eu vou usar o batom da Max Love. Esse daqui já até saiu a cor, gente. Eu acho que é boca 2, alguma coisa assim. Vou confirmar e deixo lá no blog, tá? A cor. Mas é um nude. Eu acho que nos lábios dá pra manter o nude, porque é um ambiente de praia, sabe? Então, eu preferi manter, mas se você for mais ousada e quiser uma corzinha nos lábios, fiquem à vontade. O roxinho, o rosa, combina muito bem com essa maquiagem, tá? Bom, então foi isso. Invista aí nas cores. Se você não gosta dessas duas cores que eu usei, você pode estar colocando outras cores também nessa maquiagem. Ah, tava esquecendo de falar o que eu usei na pele. Na pele eu usei a base da Vult, mate, de acabamento mate. Essa daqui é a Beige 2. Aí você pode usar um BB Cream se sua pele não for oleosa e nem mista, se for seca. É legal você colocar uma base que fica bem levinha, tá? Porque você vai transpirar bastante. Então não adianta carregar muito na pele, que não vai ficar legal. Pra contorno eu usei meu blush da Mary Kay. Esse daqui é o Cinnamon Stick. Não usei iluminador, porque eu usei esse blush da Make B. E ele já tem brilho. Esse daqui é o Peach. E pra pó eu usei a base em pó da Mary Kay. Essa daqui é a Beige 1. Então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da maquiagem. Se você gostou, clica no gostei pra mim. Se inscreva aqui no meu canal pra continuar assistindo meus vídeos. Se você fizer essa maquiagem, não deixa de comentar e de falar o que você achou, se foi fácil de fazer. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. E vai arrasar aí. Mas aquilo que eu farei... Precisa de um outro espelho, senão vai sair uma meleca aqui. E vai arrasar aí. E vai arrasar aí. E vai arrasar aí. Tchau.